Obrigado. 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 Eu nunca me importo Todo mundo sabe A vida não está a ferramenta A minha mente Escutei-me agora Eu quero te dizer como Eu quero te dizer como As coisas estão mudando A minha mente Só para respirar Então Eu digo Que a sally Nunca não vai para Lanyo Como é Como é O82 Uh Um Minha mente Minha mente Um Descats Que a sally Minha워 Minha fera Minha 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 É o chão O que é isso? 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 Agora bem, estes são temas originais que, a partir de uma determinada altura na minha vida, deu-me para descrever e eu achei que só eu gostava daquilo. Fiquei até com alguma vergonha de, enfim, tocar as minhas músicas. E depois estive ali em grande amigo Pedro Costa, que entretanto também tocava guitarra, juntamos e pronto, e a brincadeira foi evoluindo. Isto são restos, no fundo. São restos bons que eu gosto. Vamos agora tocar a música dos outros, porque é emprestado e não pagamos nada. A música dos outros, porque é emprestado e não pagamos nada. A música dos outros, porque é emprestado e não pagamos nada. Música Se inscreva no canal! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?